Confira o pai, que o inimigo cai. Eu vou cair ali, tá? Certeza? É o único lugar que eu posso cair, eu tô muito baixo. Nossa, aí é o glider do filho da... Não, relaxa, eu quero uma R agora. Ih, morreu. Morrei. Morrei não, morrei não. Tá God, que o pai é muito inteligente. O meu QI é gigantescamente grande. Tô vivaço. Matei dois. Eu só não posso te ajudar, mas eu tô vivo. Me ajuda, cara? Não dá, mano. Onde que eu tô... Qual é a minha vida que eu tô... Não posso fazer nada aqui. Tanto pegar um carro e sair daí, velho. Ou um ariete. Eu sou o Tucky. É mesmo? Sair aí, sair aí, sair aí. Corre, corre. Eu matei o máster, eu acho. Esse marcador aí é ele? Sei lá. Ele foi restar o máster em algum lugar aqui, eu não achei ele. Mano... Não pega tiro, que p*** é essa? Vem aqui comigo, vem aqui comigo, pô. Tô dando tag a longa distância. Só que essa p*** não é a MK7 não, não. Nossa, um de vida ali. Mano, um de vida ali no Hive. Isso aqui parece sem bala. Se ele da p*** tiver sniper, eu fudio pra mim. Agora sou eu e você, meu gostoso. Tem... Ai. Caralho. Quase tomei. Eu me canso. Chegando. Tô indo, tô indo. Tô jogando, jogando, chegando. Tô jogando, jogando. Vem, entrei, 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 entrei. Entrei, sai, 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 sai. Caralho, p***. Onde você tá indo, cara? Sai em pouco do cara, p***. Zero match, zero cura. Tá chilling, tá chilling. Pode ter o park do peixe, todo que precisa dele. Tá chilling demais. Relaxa. Confia no motorista, que é Uber profissional. Que velocidade é essa, Júnior? Para de cá, Júnior. Ninguém faz agora. A gente vai pra Bop lá. Ah, meu irmão. Não tem muito o que fazer, não, tá ligado? Tamo pobre. Não, era só um parkzinho do peixe agora, pra salvar nós. É, mano. Vou tentar pegar aqui, vamos ver. Se for um de raridade, mano, acho que vou pegar. Tem moita aqui, velho. Tem moita aqui, tem moita aqui. Ô, moita não, fogueira. Pode usar, mano. Eu tô com 75, você só... Ah, onde eu vou dar pra... Tem mais mini aqui comigo, tá? Tudo bem. Eu vou ter que ir já diria, ETS. Vem, vem. Pode vir, pode vir, pode vir. Deixa eu ver se agora vem a perk do peixe, calma aí. Ah, combatente da lama. Veio. Ah, não, pera, eu não sei se é o mesmo. Eu não sei se é o mesmo. Ah, eu vi aqui, vem aqui, vem aqui. Tem dois de peixe, não tem? Ah, não, é esse mesmo. Peguei, peguei, peguei. Eu aperto o Pesca, sei lá. Eu peguei um Baiacura, mano. Já vou bater direto. Cara, esse perk é roubado, mano. O fato é que ele só vem um peixe por bagulho. É, eles... Não, não vem só um peixe não, vem mais. É toda vez que você nasce... Nossa, muito roubado. Muito roubado, muito roubado esse perk. Melhor perk. Você conseguiu esse perk, cara? Melhor perk. Tipo, tu pega drop de litoral, vai nadar e gg. Achei mais um aqui. Ih, vem uma Spaz, manhã. Vou pegar. Roxa? Não, azul. Tem que pegar essas torres aí, essas torres aí que é roubado. Vê essa p*** aqui, ó. Não. Então tá. Por isso que eu, tipo, falei, cara. Imagina tu usa essa p*** pra rotar, tipo... Só se tu botar em... Ih, tem cara aqui, tem cara que vai usar vamo agora. Quer que eu deixe? Quer que eu deixe, Zavan? Não, não sei. Eu vou cair na cabeça dele. Cai, 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 cai. Cai, cai, cai. Varei, varei, varei. Morreu. Nossa, achava que... Ali. Bora usar o bagulho? Lá pra frente? Quer voltar pra lá? Ver se ainda tem gente ali? Lá não tem nada, não. Não, não, não. Muito chave esse item. Muito. Imagina, não tá fumadeira. Quê? Aeeeee! Quer ir pra florestinha não? Então, eu só tô vendo aqui de cima que eu acho alguém. É pela bomba floresta. Vai ter mini aqui pra mim. Ou big. Melhor ainda. Big, nice. Eu tenho, tenho mini e big. Ah, tá só. Vem cá, vem cá, vamo fazer play. Vamo fazer play. Vamo, vamo, vamo. Olha, eles tão ali, ó. Vou subir na árvore aqui. Só ver aqui. Ainda vai cair na cabeça, vem. Já é. Bora. Beleza. Vai. Pra cima. Será que vai? Vai, 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 vai. Matei. 100. Uma vida, uma vida. Matei. Mais, 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 mais. Expandir aqui. Não, expandir só. Batei cura, tá? Eu também tô batendo. Tô, God. 100. Que isso? Nossa, ele tá descendo muito. Ah, é. Desce atenta. O box? Ou não? 100. Matei. A massa, vim. Torei. O box? Boa. Por favor, por favor, eu não aguento mais. Cara, esse ariete, tipo assim, ele é um bom item de rotação, mas eu acho que ele não deveria dar tanto dano, nem quebrar tanta build, assim, quando ele chega, tá ligado? E ele joga o cara longe ainda. É, mano, é muito roubado, velho. Imagina tomar essa play. Porque, tipo, quando tá na nossa mão, é maneirinho. Quando é, quando é a gente na box, eu vou chorar, é muito. Espreito. Vamos, cara, e é isso aqui? Vamos, vamos, pra onde? Lá pra um da ilha. Olha o bicho sacando. O bote tá fufado. Eu tô com a SMG mítica. Só ainda dá uma volta com o cara que apareceu. Aí, será que dá pra subir na ilha direto, de ariete? Então, boa pergunta, né? É uma boa pergunta se fazer. Essas são as perguntas que realmente importam. Mas eu acho que não. Eu acho que dá, mano. Se mirar certinho pra cima... Vai tentar? Aham, com certeza. Esse é o momento de tentar, mas deixa eu formar um pouquinho de madeira pra mim. Bora. Morri, hein. Ah, não sei se dá. Ih, não chega não, não chega não. Morri de queda. Morri não. Eu não. Não sei que ia morrer. Não pode ficar parado aqui na box, né? Ah, vou descer ali, pô. Ah, vai caber. Opa. Que isso, velho? Caralho, foi sniper daquilo? Eu não sei. Eu não sei. O cara é cheater. Mano, eu acho que é eles. Calma aí. Ah! Estourei, estourei. Ah, calma aí. Vai estar no mini aqui, tá? Segura aí, segura aí. Estou em cima. Estou em cima. Estou em cima. Estou em cima. Estou botando cura. Mano, mano. Cheguei? Foi essa aqui, velho. Estou com vida. Estou em cima. Estou em gordo, sei lá. Não, mano. Quer vazar, mano? Eu não tenho cura, não. Só tenho mini. Vamos usar a orienta para cima e cair na cabeça. Vamos, vai. Nossa, tomei muito, tomei muito. Estou em seguida. Eu vou ter que vazar. Não vai ter jeito, não. Estou em seguida. Ele tá lá. Nossa, morri. Morri também. Que isso? Esse cara era cheatado? Sei lá, mano. Posso me replay? Estranho essa f*** aí. É o Carlinho Vice e esse K7 Pedrinho. Eles é o quê? Ah, espirantes. Acho que ele ia jogar bem, até. Só que eu não sei como é que eu... Como é que foi aquele tiro ali? Foi snipada descendo no ar? É remítica, será? Cara, eu não sei, não. Vamos ver. Aí, eles viram agora. Nossa! Olha isso aí. A bruxa, a bruxa, a bruxa. Que isso? Alô, Rede Globo. Que f*** de cabeça. Cara, ele puxou a R por um segundo, deu um hipfire e acertou 61. Que isso, cara. Aí, f*** nós. Covado. 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 Covado.